Fala pessoal! Fala pessoal, eu tenho algumas atualizações para falar para vocês sobre o Forza Monflet, tanto do Forza Motorsport quanto do Forza Horizon 5. Sim, ao contrário do que eu imaginei inicialmente, o Forza Monflet vai ter sim informação sobre a atualização 5.0 do Forza Motorsport. Como a maioria de vocês já sabe, o Forza Monflet foi anunciado, foi confirmado ontem à tarde. Não deu tempo de eu fazer um vídeo sobre isso ontem, eu já tinha postado vídeo, mas dois minutos depois que ele foi confirmado, eu postei na comunidade do canal e cinco minutos depois eu já tinha programado a live. Ou melhor, a transmissão ao vivo não deixa de ser live, né? Então o Forza Monflet está confirmado, vai ser sexta-feira, vulgo dia 26 de janeiro, a partir das 14 horas. Conto com a sua presença para a gente saber de tudo sobre a atualização 5.0 do Forza Motorsport e tudo sobre a série 30 do Forza Horizon 5, Ano Novo Lunar. Já vou falar sobre os carros confirmados para a série 30 do Forza Horizon 5. Antes, rapidamente, eu vou falar sobre o Forza Motorsport no Forza Monflet, beleza? São agora 10h22 de quarta-feira, dia 24 de janeiro. Estava aguardando o máximo possível para ver se o perfil oficial do Forza Motorsport ia publicar, ia postar alguma coisa no Twitter ou no X-Twitter sobre o Forza Monflet, mas até agora não. Isso me faria pensar que a gente não teria nada sobre o Forza Motorsport no Forza Monflet. Porém, na descrição da live, já está programada no YouTube do canal oficial do Forza, na descrição, lá, tem o seguinte texto. Junte-se a nós no Forza Moflet de Janeiro, que será repleto, ou seja, com as duas Forzas, incluindo uma prévia da atualização 5.0 para o Forza Motorsport. Por enquanto, a gente não tem nenhuma pista da nova pista, ou melhor, a gente não tem nenhuma dica para o novo circuito, nem se a gente vai receber um novo circuito na atualização 5.0 do Forza Motorsport, que será lançada dia 13 de fevereiro, e o conteúdo da atualização 5.0 estará disponível a partir do dia 15 de fevereiro. Não temos pistas sobre os novos carros também, mas tem gente no GT Planet achando que, pelo menos, alguns dos carros chineses que vão chegar na série 30 do Forza Motorsport 5.0 podem aparecer na atualização 5.0 do Forza Motorsport, porque não deixa de ser a atualização que casa com a época do ano novo chinês, do ano novo lunar. Não tem nada a ver com a atualização do ano novo lunar no Forza Motorsport 5, mas casa com a mesma época do ano. Enfim, não vou fazer projeções sobre o Forza Motorsport, porque a gente não tem a mínima ideia dos carros que possam chegar, a não ser uma pequena possibilidade de que algum desses carros do Forza Motorsport 5.0 chegue no Forza Motorsport. Beleza, então vamos falar do Forza Motorsport 5.0. Na thumb do Forza Motorsport, já foi mostrado um novo carro, que é o que vocês viram no iniciozinho do vídeo, que é o Link & Co 05+, 05+, mais o carro da Lycocô chegando ao Forza Motorsport 5.0. Lycocô, que é da Gili, a dona da marca, que é dona da marca Volvo também. Mas esses modelos da Link & Co são chineses. A gente já tem o 0.3 no jogo. Esse 0.5 Plus usa a mesma plataforma do Volvo XC40. E essa versão que está aparecendo na thumb do Forza Motorsport, é a versão entre aspas esportiva, porque ele é um SUV ou algo entre um SUV e um crossover, porque ele não pode ser considerado SUV de verdade, que ele tem tração dianteira. Então, vamos colocá-lo como um crossover. E essa versão a mais potente dele, o Plus, tem um motor 2.0 Turbo, de origem Volvo, de 250 cv. Eu vi em alguns lugares 265 cv, porque é o carro que só existe na China. Então, as informações não são tão completas assim. Lá na China, ele é marcado como um SUV. Vamos, então, levar em consideração que ele tem entre 250 e 265 cv. E pesa, de acordo com a informação que eu achei, eu achei muito estranho isso, mas a informação que eu achei é que ele pesa apenas 1.738 kg. Algo de errado não está certo, mas foi a informação que eu consegui achar. A Playground Games só mostrou essa versão do Link & Co. 05 Plus. Os dois carros dessa imagem são o mesmo carro, o Link & Co. Então, a gente ainda tem os outros carros já confirmados, ou melhor, já vazados, oficialmente lá na China. O MG Cyberster, que é um Roadster 100% elétrico. O MG MG7, um sedã com motor 1.5 turbo a combustão interna. E a gente tem as outras possibilidades, algumas maiores do que outras, como o Yang Wang U9, o carro da marca esportiva que pertence à BYD, que é o carro chinês mais pedido no Fórum do Forza, mais votado no Fórum do Forza. A gente tem os dois modelos da GAC, dessa marca GAC chinesa também. O Trupeki Enpou, o sedã, movido a combustão. E a gente tem também o GAC Ion Hyper SSR, que é o primeiro supercarro ou hipercarro elétrico da marca GAC. Esses dois modelos da GAC tem a ver com o vídeo que eu fiz na semana passada. Os dois modelos da MG, o Cyberster, que é o Roadster 100% elétrico, e o MG7, que é um sedã movido a combustão, são de outro vídeo. E a gente ainda tem a possibilidade de aparecer a Vulley Sunshine S, de segunda geração também, do terceiro vídeo que eu fiz sobre os carros chineses da série 30 do Forza Horizon 5. Não preciso repetir as informações que eu passei para vocês nos vídeos da semana passada, como vazou, como apareceram cada um desses carros daqui. Então, se você perdeu os vídeos da semana passada, dá uma conferida lá. Uma coisa é certa em relação aos carros da série 30 do Forza Horizon 5, chamada Ano Novo Lunar. É impossível chegar a algum carro chinês reciclado ao jogo. E eu nem estou falando isso porque carro chinês é lixo, e lixo você pode reciclar. Que coisa absurda. Não, não é isso. É porque simplesmente a gente não tem nenhum carro chinês no Forza Horizon 4, nem no Forza Motorsport 7, nem em nenhum Forza anterior. Então, todos os carros chineses serão inéditos. Ah, agora eu entendi. Mas pode ser que apareça algum carro não chinês na série 30 também. Como a gente teve o Porsche 911 GT3 RS 4.0 2012, chegando na série 4 do Forza Horizon 5, que foi a atualização China 1.0. A gente recebeu o Nio EP9, carro chinês, o MGMG3, carro chinês, a Vulin Sunshine 2013, carro chinês, e na última semana chegou o Porsche 911, que era reciclado do Forza Horizon 4. Então, existe uma possibilidade também da gente receber algum carro não chinês. Embora, de acordo com os vazamentos, ter bastante carro chinês para chegar na série 30 do Forza Horizon 5, mesmo sabendo que parte deles estará no pacote de carros chineses e não na playlist do festival. Deixando os carros de lado, eu também fiz um vídeo mostrando tudo o que já sabemos sobre a série 30. A gente vai ter show de drones, uma arena de drift no estádio, um novo colecionável, entre outras coisas, e eu mostro tudo isso e trago mais informações no vídeo tudo o que já sabemos sobre a série 30 do Forza Horizon 5. Se você perdeu todos esses vídeos, está perdido, irmão? Confere os vídeos aqui no canal para você saber de tudo sobre o Forza Horizon 5 em primeira mão. Aliás, por falar em saber de tudo sobre o Forza Horizon 5, ontem vieram me falar que tem gente falando aí sobre o Forza Horizon 6 na China, porém, são só palavras ao vento. Eu fico muito lisonjeado por saber que as pessoas estão acompanhando o meu canal, né? Baseando as suas opiniões em relação aos fatos que eu trago aqui no canal. Pode falar que você viu informação, que você viu vazamento, que você viu o fato aqui no canal do teu pai. Não tem problema nenhum nisso, não. Senão, o pessoal vai achar que estão surgindo novos discípulos do Mitch Cactus. Acertou! Ah, miserável! Eu não falo no Mitch Cactus há muito tempo, mas logo depois do lançamento do Forza Horizon 5, ele trazia um monte de vídeo. É um youtuber gringo, para quem não conhece. Ele trazia um monte de vídeo de vazamentos do Forza Horizon 5 que não existiam. Ele tirava da cabeça dele as informações e os vazamentos reais. Ele dizia que eram carros que já estavam confirmados no Forza Horizon 5. Isso gerou problema para a própria Playground Games. Depois de alguns meses, a Playground Games veio a público no Twitter, ainda era Twitter na época, e ela postou que arquivos encontrados dentro do jogo não significavam que o modelo ou a marca do carro referente ao arquivo encontrado dentro do jogo e ia chegar ao jogo. Depois disso, eu nunca mais acompanhei o canal do Mitch Cactus, mas me falaram que esse Giz aí ele estava postando sobre o vazamento da terceira expansão, com mapa e tudo. E me mandaram a imagem desse tal mapa da terceira expansão. É o mesmo mapa que ele usou num vídeo dele de 2022 e que eu fiz um vídeo dizendo que era fake. Para vocês não acreditarem, porque era um mapa feito por fãs, não era nem o vazamento de mapa real da época. Então, galera, cuidado com o canal que vocês estão levando a sério, hein? Cuidado com o canal que vocês estão pegando informação. É sempre bom vocês conferirem se o canal tem embasamento, se o canal traz fatos, argumentos, ou se só joga a informação sem mostrar nada. Falar é fácil. Chato e trabalhoso é você ter que pesquisar as informações para ver se algo daquilo que te passaram é real, rumor, boato ou fake. Depois de amanhã, estaremos todos juntos aqui a partir de 2 horas da tarde na transmissão ao vivo do Forza Mofle. Até lá, todos nós teremos que aguardar ansiosamente pela confirmação dos carros chineses e do pacote de carros chineses que vai chegar ao Forza Horizon 5. Ah não, sério? E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava e também o link do nosso grupo sobre Forza no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui! Fui!